It's Christmas! Repare-se para fortes emoções, uma das festas mais tradicionais automotivas está de volta. Noel Fest, Noel Fest, o maior loal com os melhores DJs e carros de som automotivo já vistos em todo o Paraná. Dia 23 de dezembro, às 22 horas, no Race Park, em Maringá. Noel Fest, dia 23 de dezembro, às 22 horas, no Race Park, em Maringá. E atenção, carros com som acima de dois alto-falantes, de 12 e 4 cornetas. O motorista e o carrão não pagarão. Você não pode perder esse mega evento. Se você não for, só você não vai. Noel Fest, Noel Fest, é o fim do silêncio. Realização de Água e Ventos